O mundo do circo está triste, está de luto. Morreu um dos palhaços mais famosos aqui no Brasil, o Chumbrega. Ele tinha 77 anos e mais de 50 anos nos picadeiros dos mais renomados circos do país. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. Não resistiu após ficar três semanas internado. Foram décadas fazendo as pessoas rirem. Recentemente o palhaço apareceu na tela da Record TV. Sem tinta no rosto, pois a pandemia havia deixado o artista e a família dele sem trabalho. Como está o Chumbrega hoje? Ah, o Chumbrega está triste, hein? Muito triste. Quase dois meses depois da gravação dessa reportagem, a equipe da Record TV retorna aqui ao estacionamento de trailers, onde o palhaço Chumbrega vivia com a família na companhia de outros artistas circenses. Mas infelizmente, dessa vez, a nossa vinda não é por um bom motivo. Atos Silva Miranda, o palhaço Chumbrega, morreu na última segunda-feira de Covid-19. Uma perda repentina que fragilizou ainda mais a família já abalada pela pandemia. Marlon cresceu no circo e desde cedo contrassenava com o pai no picadeiro. Ele é o palhaço Panqueca, que perdeu o seu parceiro de uma vida inteira. Eu entro no picadeiro com ele desde os quatro, mas atuando sempre com ele desde os doze. Então foram uns 20, poucos anos, 22 anos, junto ali, fazendo o que o pai sabia fazer de melhor, que era deixar as pessoas felizes. Seu Atos ficou mais de duas semanas internado no hospital. O quadro de saúde dele piorou rápido. Por causa do diagnóstico da Covid-19, a família quase não pôde visitá-lo no hospital. Foram 17, 18 longos dias angustiantes. Você conseguia ver o seu pai ao longo desse tempo? Não, eu vi uma vez só. Eu vi hora de acabar, para voltar para os palcos, para voltar a fazer as pessoas... O que ele mais sabia fazer, que é fazer as pessoas felizes. E hoje, desculpa, a gente fica triste, porque não é fácil. O trailer onde o palhaço morava está do jeito que ele deixou. A família não mexeu em nada, como se assim preservasse as últimas lembranças do seu Atos. A roupa que ele usava no picadeiro vai ser doada para um memorial do circo. Esse foi o primeiro ensinamento que meu pai ensinou para a gente, né? Você abriu a cortina, os seus problemas ficam para trás. E ali é o... O chumbrego, o chumbreguinha, o panqueca que entra e... E transmite só alegria. O legado do palhaço vive. Aqui todos são artistas, inclusive o Gustavo, que ganhou do avô o apelido de chumbreguinha. Eu vou fazer igual a ele, bem animado e eu vou tomar aqui as pessoas riem de mim.